Para despertar o interesse de crianças e adolescentes, várias ações estão sendo desenvolvidas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Uma delas é no Espaço Embrapa. Aqui, além de ouvir uma prosinha rural, as crianças também aprendem a produzir biodiesel. É isso mesmo? É sim. O biodiesel é um combustível obtido a partir de óleos vegetais ou até mesmo de óleo de fritura. Hoje, aqui, a gente vai ensinar às crianças como se faz biodiesel a partir da soja. Então, basicamente, o processo consiste em triturar a semente de soja. A partir da soja triturada, a gente obtém um óleo de soja e a gente vai colocar para reagir com óleo de soja um álcool e vai utilizar uma substância para acelerar a reação, que no caso é a soda cáustica. Depois da reação pronta, eu obtenho o biodiesel e a glicerina. Depois é só separar e purificar ambas as substâncias. E a gente tem o biodiesel pronto para usar como combustível. E aqui também vocês vão ensinar a fazer a partir de óleo de fritura? Vamos sim. O óleo de fritura é uma boa opção para utilizar para fazer biodiesel, porque é um óleo que não tem mais função. Depois que você usa para fritar algum alimento, geralmente as pessoas descartam esse óleo. E esse óleo ainda está bom, é um bom óleo para utilizar como matéria-prima para a produção de biodiesel. A gente vai mostrar isso aqui também hoje. Nada. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o dia 27 de outubro e a entrada é grátis. De Brasília, Cleide Lopes. E aí A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o dia 28 de outubro e o dia 28 de outubro. Legenda por Sônia Ruberti